Preta Eu não gosto muito de frio Não gosto muito de frio Mas assim, gosto e não gosto Mas é, tudo faz parte Né? Mas é, eu tava vendo um programa ontem Na Sibéria Sabe quantos graus que faz aqui no Brasil, nega? Aqui no Brasil Nessa cidade que tem poça de caldo Aqui é lugar frio Aqui faz 3 graus Pode chegar a 2 graus abaixo de zero Aqui no Brasil, as vezes chega até um pouquinho mais 2, 3 Eu creio que esse ano aí, tá? Essa cidade que são, os estados que são mais frios Chega a 2 graus e tal Sabe quanto que é na Sibéria, eu tava vendo ontem? Hum, não sei 50 graus abaixo de zero Ai misericórdia, como que vive? 50 graus abaixo de zero, na Sibéria Como que vive? Não sei nem dentro de casa Opa, opa, as crianças estudam Só que assim, as roupas deles são térmicas Em casa tem, é a gás, né? Aquecedor Aquecedor a gás, tudo certinho Aí a pessoa que tava narrando o vídeo falou assim Se uma pessoa, se fosse eu Com o traje normal Então esse traje aqui Pra lá não serve isso aqui Isso aqui não serve Se eu sair, é 10 minutos andando Trava No mínimo é 10 minutos O menininho tava andando, gente Aqui nele, aqui no espelhinho 10 minutos ele foi na escola Toda agasalhadinha Aqui tudo fechado, tudo bonitinho Tudo fechadinho assim Aqui ó, 10 minutinhos Ficou gelo Como é que chama? A sobrancelha A sobrancelha e o síris do menininho Gelo Você tem que ver que coisa 50 graus abaixo de zero Meu Deus do céu Esse friozinho já não tô aguentando A gente vê 50 graus, gente Nossa Pessoal, e vocês aí No estado que vocês moram aí Quantos graus que tá aí? Aqui parece que tá amenizadinha, né? Preta, hoje, né? Aqui tá menos Parece que ontem tava mais fortinho É Mas tá bom, fica assim Frio é bom só pra dormir de conchinha, né, Preta? Não é? Isso aí, gente Ela tem vergonha